Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! E com cenário novo? Olha essa parede! É o meu estúdio! Pela primeira vez estou gravando aqui na minha casa nova, no meu estúdio novo, que não está nada pronto. Mas estou aqui oficialmente gravando pra vocês. Ah, eu tô apaixonada por esse lugar. Logo, logo vão ter vários tours pra vocês, tá? E, além disso, o vídeo de hoje também é especial porque eu vou testar a marca de maquiagem de Ariana Grande. Rain Beauty ou R.E.M. Beauty. Eu não sei exatamente a pronúncia disso. Mas, Imports MVM, uma demonstração de Imports, me mandou uma caixinha com produtinhos da marca. Ai, eu tô muito empolgada! Vou começar a mostrar um zoom aqui pra vocês. A gente vai se maquiar juntos. Eu vou rezar pra dar certo porque não temos ar-condicionado nesse lugar e nem ventilador. Tô suando já, dá pra ver minha pele brilhando. Não sei o que vai virar disso, mas a gente vai tentar. Então já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Bora começar! Bom, eu acabei de perceber que eu vou precisar fazer um isolamento acústico nessa sala. Porque eu tô ouvindo alguém com o Itagrama aqui, mas ignorem. Ó, R.E.M. ou REM, não sei como é a pronúncia, é the phase of sleep during which your most creative, limitless and vivid dreams occur. O que acontece? REM significa aquela parte do sono que você é mais... que você tá dormindo profundamente, que você é mais criativo. A parte do sono que a sua cabeça funciona melhor. Achei demais, isso é super significado. É uma marca que explora muito a criatividade, o lúdico, achei demais. Eu vou abrir aqui os produtos pra gente ver os valores, né, enquanto eu mostro pra vocês. Ó, temos aqui então paletinha. Chama Midnight Snack. Olha isso, com tons de azul, vinho. Nossa, não sei nem como é que é que eu vou fazer com esses tons. Mas é isso, achei linda. Ela custa 24 dólares. As paletas não são tão caras, porque assim, até você trazer pro Brasil é caro, mas pra quem mora lá, não são produtos caros, né? Bom, aí temos uma sombra líquida. Olha a perfeição disso. Sombra líquida, essa aqui é a cor Fembot. Custa 16 dólares. Estou muito feliz com ela, quero muito testar. Aí, temos um batom, chama Waterfalls. Só que esse é o brilhante, não é, é tipo um gloss, ele não é batom mate. Ó, vem nessa embalagemzinha aqui. Custa 16 dólares também. 17 dólares esse. Aí, temos um iluminador, que custa 22 dólares os iluminadores. Esse aqui é o Miss Saturn. Olha isso. Que lindo. Ai, gente, as embalagens eu achei tão chique, tão espacial. Aí, temos um cílio de 16 dólares, que eu achei lindão também. Começa fininho, ó. Começa pequeno e vira longo no final. E, por último, a máscara de cílios, que custa 15 dólares. Olha a embalagem dela também, super chique. Amei, esses são os produtos. Então, a gente vai começar a maquiagem com outros produtos aqui rapidinho, até chegar na parte que a gente tem produtos de Rain Beauty, tá? Pronto. Pronto. Pronto, pra começar a testar os produtos de Raina Grande. Ai, tô empolgada. Vamos começar pelo iluminador, né? Pra terminar essa pele. Esse é o iluminador. Vamos ver aqui, ó. Ele parece pouco cintilante, sabe? Eu achava que ele ia ser bem... Quando eu ouvi a primeira vez, mas quando eu cheguei... Quando eu cheguei em casa, eu fiquei tipo... Ah, é ok. Não é tipo um iluminador... Tipo, pá, entendeu? É mais pra quem gosta de chamar menos atenção do iluminador. Porque eu gosto de ver iluminado, né? Vocês sabem. Mas vamos lá. Ah, ele é fofíssimo, gente. Ele tem uns brilhos meio perolados, ó. E o fundo da cor não adiciona. Porque ele é bem escuro, se você olhar... Né? Seria na minha pele meio manchado. Ele não adiciona a cor do fundo, ó. Só o glow. Eita, queimei a língua, né? Acabei de falar que eu não tinha gostado muito da pigmentação. Ai, ele é super fofinho. Ele não é realmente um iluminador pá, mas é um iluminador mara suave. No dia a dia ele não pesa. Não tem partículas aqui grandes de brilho. Tô impressionada. Tá, eu paguei a língua mesmo. Olha como ele é lindo. Ele tem um quê de espelhado. Deixa eu dar mais um. Dá pra ver? Que tem um iluminador espelhado na pele. Perfeito. Não esperava nada dele. Fiquei chocada. Parabéns, Helena Grande. Você fez a lula da armária. Ó, na hora que ele esfuma, ele some o fundo da cor. Fica só brilhinho. Parece que o fundo, ele esfuma fácil mesmo. Ele some. Na hora que você mexe muito com o pincel. Então, se você for dando batidinhas, né? Dando uma, né? Vai de leve com o pincel, vai sumir esse fundo e ficar só esse glow. E é perfeito pra quem gosta de maquiagem um pouco mais suave, sabe? Na pele. Natural, assim. Glow nasce assim. Minha pele é assim desde que eu acordei. E aí, a gente vai pra paleta de sombras. Eu não sei muito o que eu quero fazer com ela. Eu achei os tons bem diferentes e únicos. Mas juntos, eu não consigo imaginar muita combinação, sabe? Mas vamos fazer suave primeiro, peraí. A pigmentação dessas paletas é bem incrível. E elas tem uma cintilância bem linda também. Eu achei os tons bem lindos, na verdade. São bem sombras, assim. Em outros e chiques. E eu não sei exatamente se eu amo as sombras cintilantes. Essa aqui é bem cintilante, mas as outras azul e a preta, ela não tem tanto brilho assim. Parece até mais opacas. Mas os tons são realmente lindos. Olha isso. Até que eles combinaram juntos. Não esperava. Eu acho que a gente pode fazer uma make, inspirada na make, que a Ariana Grande usa, né? No... Na promoção da linha. Ela usa essa make aqui, bem basiquinha, marronzinha com clarinho. E como eu quero usar a sombra líquida, não vai ser igual, tá? A gente vai só inspirar o formato dela. Por que as crianças estão gritando essas horas da manhã, gente? Vamos só se inspirar no formato, né? Na make dela. Em geral, a gente vai fazer do nosso jeito. Pra eu ter outras cores de brilho e tal. Ó, eu vou começar com esse marronzinho aqui mais claro. E aí, ó, a gente vai fazer meio que um contorno. Ó, eu vou juntar aqui da pontinha do meu olho. Olha como essa sombra de esfuma bonita. Amei. Achei bem fácil de manusear ela. Vou aproveitar e pegar um pouquinho desse marrom mais escuro de vinho até. Ficou bem de leve mesmo, bem de leve. E esfumando também mais a partinha interior. Olha que linda essa sombra. Nossa, eu amei. Elas vão juntas e esfumaram lindamente. Vou usar agora esse clarinho aqui. Vou colocar dentro primeiro. E aplicar aqui dentro, ó. Acho que é exatamente essa maquiagem que ela fez, né? Nas fotos. Posso falar, eu fico muito feliz quando a sombra é muito clarinha da paleta pega em mim. Porque eu sou muito branquinha e nunca parece que eu tô com uma sombra clarinha, sabe? Vou usar um pouquinho desse aqui, preto. Ele é ventilante, mas a ventilância é bem de leve, nem parece muito. Pra fazer meio que, ó, um delineado. Já que eu não comprei o delineador, não veio junto. Ó, nossa rodinha aqui. Tá, mano, essa maquiagem, gente. Tá saindo uma mal make dura pra mim. Eu acho que vou fazer uma coisa bem errada na make. Mas eu quero testar. Usar essa sombra aqui, ó, cintilante de cantinho interno iluminado. Eu vou tirar muito o excesso pra não ter cor, só brilho. É, não adiantou muito, não. Se tirar cor, tira tudo. Até que deu, né? É um pouco escuro pra isso, mas tá. Talvez no iluminador seria melhor pra fazer isso, né? Ó, tô fazendo com o iluminador, mas agora já foi, né? Já deixei escuro. Não foi uma boa ideia, gente. Não foi uma boa ideia se brilhar prato no olho. Então, bom. Vamos usar a sombra líquida e ver o que vai sair disso. Eu vou usar essa parte clarinha aqui do meio. Ai, gente, que brilho é esse? E eu vou esfumar com o pincel, ó. Afinal, funciona muito bem esfumar essa sombra, não. Acho que ele passa só ela mesmo. Ai, gente, era o produto que eu mais tava ansiosa. Ele é lindo, porém de perto. Dá pra ver que ele tá todo acumulado. Bom, vamos ver como ele vai secar, vou passar no outro lado. Vamos colar cílio postiço pra finalizar essa make. Quer dizer, não finalizar ainda, porque tem mais produtos, mas vamos lá. Vamos ver se tá no tamanho certo. Vai ter que ficar, porque eu não vou cortar esse cílio. Vou ficar com dó. Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou as colinhas da Kiss New York, ó. Da... A Yenvy. Enfim, qualquer colinha deles é maravilhosa e cola muito bem. Esse cílio é muito molinho. Olha aqui. Parece que ele é nada firme, dá até medo, sabe? Mas acho que ele vai ser muito bom. Muito natural. Mais fácil de encaixar no formato de cada olho, sabe? Acho que vai dar certo. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Olha esse cílio. Nossa, eu tô apaixonada. Eu achei ele dificinho de colar na pontinha interna. Não sei porquê. Acho que pelo poder ser muito molinho, o meu orelhinho tava grudando. Mas ele foi muito fácil de colar do meio pro final. Ai, que carinho. Ó. Nossa, eu tô apaixonada. Eu precisava só de uma pele, né? Até o pão. Dar um acabamentinho na parecê, que tem duas camadas aqui. Mas tudo bem. Sobre isso. Vamos pegar, então, a paleta de volta. E eu vou fazer o esfumadinho de baixo. O estufa vai misturado, igual já fez em cima. E a máscara embaixo, a gente finaliza os olhos em cima. E é isso. Olhos prontos. Vamos finalizar o último produto. Meu gloss. Que cor que ele é mesmo? Waterfalls. Nossa, pessoal, a minha mão tá muito suja de cola. Ai, ele é tipo um gloss, ó. Não tem aplicador. É aqui, ó. Não tá ficando muito boa essa cor, não. Gente. De perto tá pior ainda. Tudo ressecado. E ele vai acumulando. Nossa, tá muito esquisito. Acho que eu não vou lá esse batom, não. Nem a cor, nem o... A fórmula. Eu acho que ele foi feito pra usar em cima de um batom. E não sozinho. Porque ele é bem aquoso, não pigmentado. Tem o batom da Mari Maria. Vou usar esse batom e usar ele de cima. Vamos ver se é melhor. Pronto, agora eu vou tentar passar ele por cima. Vamos ver se é melhor. Ó, ele é tipo um top coat mesmo, de batom. Ele realmente, acho que não é feito, usa sozinho. Mas assim... Mara. E essa é a nossa make com o Ram Beauty. Gente, amei testar essa linha. Amei testar essa marca. Assim, desde que lançou eu fiquei muito empolgada. A gente tem muitos produtos lindos. Tem outras paletas também. Achei incrível. Quanto mais ela for lançando os produtos, conforme ela for lançando, eu vou comprando pra gente testar juntos, tá? Igual o Rare Beauty de Selena Gomez. Inclusive, preciso comprar novidades pra continuar com vocês. Enfim, amei os produtos. Eu vou tentar fazer um top 3 de favoritos. Eu acho que eu poderia colocar no meu top 3. A máscara e o cílio, eu fiquei bem apaixonada. E a paleta. Gosto muito desse iluminador. Ele é bem suave, mas eu gosto de usar iluminadores mais pesados, mais brilhantes. E gosto muito da sombra. Era o que eu mais queria, na verdade. Mas ela acumula, é meio dificinha de usar, de manusear. Então, fiquei chateadinha. E o gloss, que tipo, é legal, mas também não tá muito dos meus favoritos. Então, acho que são os meus 3 favoritos. Máscara, cílios e paleta. Lindos demais. Eu amei. Se vocês quiserem ver mais mix com essa paleta, pra gente fazer outras ideias, me conta o que eu faço aqui, eu faço no Instagram, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar esses produtos, vou deixar o contato aqui. de Imports MDM. E aí, vocês encomendam com ela, que é incrível. Chega certinho. É tudo. E é isso. Deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.